Salve, salve galera, olha aqui de novo, só que desta vez estou na BS quase Ok, vamos lá, vamos estar mostrando aqui para vocês o Mergebenes, o kart, o cara aí de carro para carro Criar carros moda, jogando a tonagem para o outro, solo extremamente tranquilo de fazer Agora vou trazer uma versão aqui no PS4, vou trazer uma versão sem o ônibus de festa, tá bom galera? Então a gente vai precisar do bunker, a restauração no bunker, o modo de mira diferente Que você muda lá no modo história ou no criador, tá certo? Vamos precisar da boate, do terror bite, agora vamos precisar da garagem executiva com o carro lá dentro Tá certo? Vamos precisar das missões aqui do complexo e do apartamento Que são aqueles golpes, você faz qualquer planejamento e aí a mensagem já chega para você Tipo assim, você faz um planejamento, aí tem que fazer os outros, né? Aí o Lester te manda a mensagem, né? Então a gente precisa que é o do painel do complexo lá do golpe, né? Pode ser qualquer preliminar, qualquer mensagem lá, não precisa ser o do ato 2, tá bom galera? E também o do painel lá do apartamento, lá das missõezinhas lá do Pacific, enfim Qualquer uma lá, tá bom galera? Então vamos lá, vou tentar agora diminuir esse tempo aí O outro vídeo aí do Xbox One ficou grande pra caramba Vamos ver se aqui a gente consegue fazer de uma forma mais rápida E tentar fazer menos coisas aí, tá bom? Então vamos lá Aceitou... Perdão galera Aceitou aqui O convite, vai aparecer no golpe, sai do apartamento aqui, né? Sai do painel e desce lá pra baixo, tá bom? Aqui do lado de fora a gente já vai se aposentar de chefe A gente tá registrado, tá bom? Aí a gente vai se aposentar agora, beleza? Ó, vem aqui, aposentar, perfeito Olha aqui no celularzinho, lista de serviço Tá aqui os convites Ótimo, agora vamos lá para a nossa boate Tá bom? Entrar dentro do Terrorbyte lá pra fazer o esquema, beleza? Galera, entrando aqui dentro do Terrorbyte A gente vai fazer o seguinte Galera, entrando aqui dentro do Terrorbyte A gente vai fazer o seguinte Vamos levantar o celular e vamos aceitar aquele convite do complexo, tá? Aí não vai acontecer nada Você vem, aperta o menu de interação Fica aqui em cima de chefe A gente vai clicar pra registrar e clicando já pra sair aqui Ó, a gente vai nessa porta aqui Então clica pra registrar e já clica pra sair Fica apertando X, 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 sem parar, ó Clicando registrar e X, 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 X E aí a gente não vai sair do Terrorbyte A gente vai aparecer na nuvem Indo lá para o complexo já Meio que bugado ainda, tá? A gente vai agora sair do complexo E vamos para a nossa garagem executiva Tá bom, galera? Pra terminar o bug lá Beleza? Galera, chegando aqui na saída do complexo Não vai aparecer a bolinha pra você sair Mas você encosta Aí vai aparecer ali, ó Sair do complexo E você confirma Então bora agora diretão Lá para a garagem executiva Beleza, pessoal, ó Chegando aqui na sua garagem executiva Precisa só ter um carro aqui, tá? Olha, galera Eu já fiz acelerando direto E tanto indo para a oficina Mas eu vou para a oficina aqui O que a gente vai fazer? O processo é tranquilão, tá? Qual que é o processo? Você vai clicar para sair Para o térreo Daqui E vai apertar Duas vezes options Duas vezes seta para a direita Na tela preta Tá? Então Clica para sair aqui, ó Na tela preta Quando escurecer Duas vezes options Duas vezes seta para a direita, ó Duas vezes Duas vezes Pum, vamos ver Se eu aparecer com o menuzinho lá em cima Olha lá Não aparecia, ó Ah, não aparecia Então vamos entrar de novo aqui A gente vai voltar E aí você vai ficar fazendo Essa parada Né? É... Agora eu vou fazer direto aqui Sem ir para a oficina Vou acelerar Na tela preta Duas vezes options Duas vezes seta para a direita Até a gente sair com o menu Da seta para a direita Lá no canto Tá bom, galera? Vamos lá, ó Vou acelerar Duas vezes ótimo Duas vezes seta para a direita Vamos ver Nada Não foi De novo Aí, galera Agora foi, ó Tá vendo? Tá, ó Menuzinho De modificar o veículo Lá em cima Tá bom? Uma coisa que Eu vou Ressaltar aqui Seria o que, galera? O escritório Muita gente fala Que tem que ser esse aqui Né? E eu realmente concordo Não, é que eu já consegui nesse O Arcadius Eu consegui Só que esse aqui é mais fácil Esse aqui é muito mais fácil Rapidinho já dá o bug ali Da seta para a direita ali Tá bom? Então Tem que ficar com esse menuzinho De seta para a direita Ali em cima Tá vendo? Quando entrar no carro Olha lá, ó Tá vendo? Beleza? Galera, uma coisa aqui Antes da gente ir para Para a nossa Arena A gente vai usar As bizuais A cerveja Calma aí, filha Calma aí Ó, a gente vem aqui E compra Compra aí Tudo aí Que vocês der aí Refrigerante Cerveja lá A bizuais A e-cola Tá? Compra tudo aí Tá? Enche a mão aí Tá? Agora sim A gente vai lá Para a nossa arena Tá certo? Vamos lá para a arena lá E antes da arena A gente vai fazer um bug Do paraquedas ali Só para a gente Ter uma garantia Beleza? Vamos lá Galera, é o seguinte Eu estou chegando aqui Na arena Eita Ó A gente vai fazer o seguinte Vamos fazer um bug Do paraquedas aqui Rapidinho Para a gente ter uma garantia Aqui Para bugar, ó Liga qualquer paraquedas Nas suas costas aí Tá bom? Vem aqui no menu Paraquedas Tá? E aí liga Tá bom? Beleza Ó Agora você vai usar Uma aeronave Ou Um O AMK2 Tá? Um veículo Para você poder voar Aí É simples Ligou um paraquedas Nas costas Voou Caiu de paraquedas Já vai ficar bugando O paraquedas Tá? Não precisa do cilindro Não E não vai fazer Igual lá Eu postei no Xbox Não A gente vai fazer diferente Tá? Mas é só uma garantia Às vezes você não consegue jogar A moto Com o carro Para dentro da oficina Você empurra Com o paraquedas Tá bom? É só É só uma garantia Beleza? A gente pega Uma altitude aqui Mais ou menos aqui assim E Pula Vai abrir o paraquedas Tá bom galera? E aí é o seguinte Ó Eita Vai cair na minha cabeça Só deixa Eita Puxa Vai cair na cabeça? Aí E aí galera É só pular aqui assim Ó E pronto Aí você vai vir em estilo aqui Gerenciar Direita e esquerda Olha lá E Drop Não entre com o carro A polícia tá vindo Eu vou entrar Não entre com o carro Senão não dá tela preta infinita Tá bom galera? Não entre com o carro Entre direto aqui Na parte Da oficina Tá bom galera? Da oficina Beleza? Tudo vai acontecer Aqui na oficina Tá bom? Nada de subsolo Nada daquele grite maluco Tá? De 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 Que A gente Fica meio bugado E não entra no carro A gente não consegue entrar no carro Olha lá ó Agora vamos seguir uma dica Uma dica que eu vi lá no outro vídeo Um salve aí pro parceiro Que mandou essa dica lá Já tá cheio de comentário Eu não consigo Ver realmente quem é Mas um salve aí Brigadão parceiro Falou? Vamos ver Ele falou o seguinte ó Vamos A gente vai ter que seguir alguém com modo de mira diferente Mesmo Então já vamos adiantar agora Galera Entra aí na comunidade ó Tamo chegando aí Em rumo Rumo a 6k Na comunidade Então escreva lá ó Tem pesquisa Hermanos Gamer Tá E aí Entra na comunidade Vamos dar essa moral aí Tá certo? Vamos entrar na comunidade E dar essa força aí Vamos crescer cada vez mais aqui no PS4 também Tá bom? Agora vamos seguir qualquer um aí galera ó Vai ali jogando agora Né Tem a opção aqui ó Jogando agora Clica aí pra entrar na sessão Aí espera vir a mensagem de alerta Aí você Duas vezes botão PS E segue o mesmo Fica no alerta Não cancela Aí o alerta tem que mudar Se for a mira diferente Ó lá mudou Tá vendo? Apareceu que a mira é diferente Então esse cara aqui tá com a mira diferente E o parceiro falou no vídeo lá Que se fizer isso Vai conseguir entrar no carro E olha só Não entrou Né Mas vamos fazer o seguinte Eu já sei que ele tá com a mira diferente Agora eu vou confirmar Com o X ó Confirmo Cancelo Será que vai entrar? Aí ó Entrou Viu? Então não precisa a gente entrar Né Entrar Sair Pelo teleporte lá De missão Não teleporte A gente entra no lobby Sai Aparece lá fora Então se a gente fazer Seguindo Com duas vezes botão PS Seguindo de novo Não dá certo A gente tem que confirmar E cancelar Aí a gente consegue entrar no carro Entenderam aí? É isso aí Pô de bola Então tá galera Tem que ter uma faja aqui Tá bom? Tem que ter uma faja aqui Tá certo? Qual que é o esquema aqui? A gente vai Vou até olhar aqui galera Vou mandar um salve pro parceiro Que deu essa dica Já já eu vou mandar um salve aqui Vou olhar no vídeo Ver se eu acho Comentário dele Mas vamos seguir o vídeo aqui O que que a gente vai fazer? Então a gente já achou O modo de mira diferente né? Então a gente Duas vezes botou um PS Vai seguir ele Na tela de alerta A gente vai dar seta pra direita Confirma a primeira E cancela a segunda Tá bom? É isso que a gente vai fazer Beleza? Então ó Vamos lá Vou confirmar aqui Vai vir a tela de alerta É Peraí Eu vou só Ver se é ele mesmo Tá? Tá ele Então tá De novo Vou seguir Aí ó Seta pra direita Confirma e cancelo E A moto não teleportou Vamos de novo Tá bom? Duas vezes Segue Seta pra direita Confirma e cancelo Agora ela foi É isso que tem que acontecer Fantasminha camarada Ela tem que ir sozinha pra lá Tá bom galera? Ela tem que ir sozinha pra lá Beleza? Então galera Aí ele vai ficar bugado assim ó Aí fica em primeira pessoa E faz a ação do jogador Pronto Beleza? Topzera demais Tá bom? É Então aqui galera É o seguinte A gente vai pra lá Tá? A gente vai lá pra Pra oficina E olha aqui A mudança Top Que aconteceu Tá bom? Aqui ó O cara que deu Que deu a dica lá De não precisar Entrar no titânico Pra poder entrar No carro galera É o RPA HC Tá bom? Ele que deu essa dica aí Um salve parceiro Obrigado hein? Segui a dica aqui E funcionou Pai Tá bom? Então galera Aqui é o seguinte Lembra aquele método antigo De jogar O lanche aqui A garrafa A cerveja Né? A cola Na roda da moto Com esse método Fazendo a moto Vim pra cá No teleporte Vai Tá? Então você larga Uma cervejinha ali Na roda Faz a ação do jogador Com os dois analógicos Pra frente Tá bom? Os dois analógicos Pra frente Eu só vou ajeitar aqui Aí eu venho aqui Desse lado aqui ó Tava ajeitando E E Tá? Ela vai cair E agora galera Ó Ó que topzera Aqui é só na administração Agora O problema desse glitch Galera Da executiva Eu acho ele muito ruim Por quê? Ele é fácil Porém ele é ruim Ele buga Você perde tudo Você perde tudo Os acertos Daqui a pouco Dá um bug muito louco aí Se você dá uma seta Pra direita Que é o da oficina Da executiva Vixe Fica sem minimapa Fica sem nada Eu não consegui desbugar Entrei em titânico Foi pra lá Fui pra cá E nada Tá? Mas vamos lá Vamos ver se não acontece isso aqui Vamos gravar pra vocês Tá? Olha A gente vai parar a moto Galera Nessa posição aqui E aí a gente vai levantar Né? Desse lado da oficina Do lado do depósito Não do lado da oficina Deixa A moto mais pro lado do depósito Tá bom? Então o que que a gente vai fazer agora? A gente agora vai entrar com um carro aqui Qualquer um Um mod? Não mod? Eu vou entrar com um F1 Não mod aqui Tá bom? Ó Deu a opção de seta pra direita ali Perfeito Mas larga a moto pra cá Galera Tá? Então eu vou dar uma seta pra direita aqui Vai Né? Beleza Aí galera É o seguinte Ó A gente vai Sair do veículo Beleza Se a moto entrou Beleza Se ela não entrou Você vai fazer o negócio do paraquedas lá Tá bom? O negócio do paraquedas lá pra dropar E você vai jogando paraquedas aqui e tal Né? Vou fazer aqui pra vocês rapidinho Só pra vocês Falar Ah irmão A moto O carro não levou a moto Então você vem e dropa o paraquedas aqui Ó Vai empurrando ela Tá bom? Ó Tá? Aí ele vai Ele vai empurrar ela ali Tal Só pra Tentar empurrando Ela tá ali Mas eu só tô falando Tá bom galera? Ela já tá na posição boa Tá? Essa Mas o paraquedas ele Ele não empurra tanto Mas ele ajuda aqui Que é só pra pôr a moto aqui dentro Tá bom? Vamos levantar aqui ó Galera veja Né? Que aqui ela não aparece Tá ó A seta pra direita e esquerda ali Mas quando você sair ó Ela vai Ela vai Aparecer Aí o que você faz? Monta na moto Já dando seta pra esquerda já Seta pra esquerda Você vai lá ó Tá? E ela vai voltar Beleza? Então perfeito Tá bom? Voltou a motoca Tá? E agora pessoal Agora vem um segredo aqui Pra não cair no limbo Tá? Esse é o trâmite De não cair no limbo Deixa eu Vou jogar esse Esse carro Lá Aí eu vou dar Seta pra direita Apareceu o nome ali ó Eu vou apertar o options E vou vir aqui na galeria Apertando L1 Tá? Esse é o segredo De não É... Cair no limbo Tá? Não, você vai cair no limbo Tá bom galera? Se você não fizer isso Muito que provavelmente Que vai cair no limbo Olha só que merda Não tem problema Eu saio aqui ó E... É... Sair da oficina Não desce o carro não Se capotar Não faz isso não galera Pelo amor de Deus Liga pra sair da oficina Aí não aperta aquela seta Pra direita ali não Gente Se vocês apertarem aquilo ali Meu Deus do céu Vai travar tudo ali Já era Tá? Topzeira Ok, vamos fazer o seguinte ó Vamos dar Seta pra direita Apareceu o nome Options Tá bom? Não vai cair no limbo Pode ficar tranquilo Tá bom? Não capotou também Olha lá Ele vai ficar tentando manobrar o carro ali ó Aí parou na posição boa Você Saiu do veículo Vai vir aqui galera ó O carro mod Vai dar uma seta pra direita Só pra acessar aqui o menu Sai Tá bom? O que que a gente vai fazer? Vamos lá na comunidade Vamos ver se o parceiro tá com o modo de mira diferente A gente testa Mas aqui o teste é diferente de fazer o glitch Tá bom galera? O teste você segue duas vezes Na hora do glitch você vai ter que confirmar o alerta Tá ó Aqui eu vou testar ó Vou seguir ele de novo Tá caminha diferente Perfeito Aí eu entro Num Xbox a gente tem que fazer diferente Aqui a gente segura o Options É que vai sumir mesmo o menuzinho ali em cima Tá bom galera? Ele some mas Ele aparece Tá bom? Ele aparece não Quando você fazer aqui Ele vai dar o efeito ó Segura O Options Solta o óptico e seta pra esquerda Travou Vai seguir lá o amigo Congelou a imagem Confirma Cancela Confirma Desce o carro E Pá Quando a gente for lá ver Tá? Obviamente com certeza vai estar o mod do carro Olha só O F1 ele pega o mod Ele some a carenagem Mas ele volta quando a gente dá a seta pra direita aqui Tá ó Seta pra direita Apareceu o mod Apareceu o nome né E também apareceu a carenagem mod Né Eu vou por o Options E A gente faz dessa forma no PS4 Tá bom? Que fica também De boa O problema Do Vixe Que medo hein Uh É O carro de Fórmula 1 A tendência dele é cair no limbo Isso aqui é um perigo galera O que que eu vou fazer? Olha só Olha só Eu já vou mudar a roda aqui Rapaz Dá um medo Eu tô tão traumatizado de cair no limbo Que isso dá um medo Que acontece isso Mesmo Esse esqueminha novo Meu Deus do céu Tá Eu vou colocar as rodas originais Obviamente né O nosso intuito aqui É fazer Rodas Uh Fórmula 1 né Mod Tô com o puro white na roda aqui Deixa eu achar uma roda bonita aqui pra mim Essa daqui pode ser Tá Vamos colocar aqui O design A faixinha Vamos colocar aqui A Fú Brá Ru Quase né Tá Vamos fazer isso aqui mesmo Tá bom O que que a gente vai fazer aqui Aí A gente Vai sair do veículo Agora Não sei de onde que ele vai entrar Tá Ele entrou no carro Tá Agora eu vou Dar a seta pra esquerda Vou tirar esse carro daqui É massivo É massivo Tá bom pessoal É massivão Aqui é na pura paz Tranquilidade Tá Aí a gente pega um outro carrinho aí Que a gente quer jogar Aquela tunagem Lá do 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 F1 Vou voando esse carro aqui Topezeira Vou dar uma setinha pra direita Apareceu o nome Eu vou e Options Tá Bem tranquilo de fazer Tá galera Bem tranquilo No PS4 é bem mais fácil de fazer Xbox é um sofrimento Olha lá Ele Parou na posição boa ali Galera Pula dele Tá Vamos entrar no carro Que a gente quer Mandar Que a gente quer o mod Dá uma seta pra direita aqui Acessou o menu Pode sair Pronto Agora a gente entra No nosso amigo aqui Primeiro a gente Vamos seguir o rapaz lá Só pra frear aqui Ah Tá perfeito Dá uma testada né Vai saber que ele mudou a mira Bem na hora Tô doido pra soltar esse vídeo Pra vocês rapaziada Cansado Já desde manhã Nessa loucura Aí Duas vezes botou um pé Olha lá Já Já cagou tudo aqui Miserável mesmo né Tá certo Vamos ver se eu acho O rapaz aqui de novo Olha lá Tá bom Acho que eu achei ele Ah pura cagada Vou de novo De novo Vamos de novo Vamos ver aqui Que rolou aqui Agora vou seguir ele de novo Pronto É esse aqui Perfeito Entrou no carro Segurou o options Solta o options Seta pra esquerda Congelou Duas vezes o botão PS Segue o cara Confirma Cancela E confirma Desce do carro E bam Tá O carro vai pegar o mod Lá com F1 Né E tudo que tem direito Topzeira Olha só como é que ficou Um monstro Tá bom Vamos aqui Agora Seta pra direita Apareceu o nomezinho Segura aqui Né Clica no options Vai pra galeria Pra você ver Onde ele vai parar Na hora que ele estiver Na posição boa Você aperta a bolinha E sai do options Tá Do menu aqui Tá bom Meu Deus Ele parou ainda dentro Meu Jesus amado Parou dentro do outro Olha só Que perigo Mas galera Eu fiz muito já De ontem pra hoje Eu vim gravar hoje Pra vocês Mas tô fazendo desde ontem Testando Nenhuma vez Ninguém tá fazendo comigo Caiu no limbo Tá bom galera Então A gente faz uma alteração Assim aqui E Já era Tá Pronto Tá salvo o carro Galera Arrebenta no botão de like Espero que vocês tenham gostado Vai arrebentar no botão De like sem dó Aí Tá bom Método Pro Xbox Eu postei antes desse E esse aqui é o método Para o PS4 Tá O melhor método De Meio GBNs Aqui De carro pra carro É esse aqui Tá bom De longe aí É esse aqui Tá Topzera Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Tchau 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 Tchau